E aí Ah é vermelho e amarelo Vermelho e amarelo É, pra mim ta vermelho e amarelo Ah, aparece aqui pra mim, ó, vermelho e branco aí embaixo, ó O amarelo vai ficar bem desgastado, tipo, mas dá pra levar Vamos ver, né, sempre tem safety car, caraca, tipo, muda a estratégia Vamos lá, boa sorte Já acredito O que que ficou? O Daniel? O Daniel ficou? Qual é o chapéu? A traseira do Edu Porra, eu tinha selecionado amarelo, agora que eu tô vendo que eu tô de vermelho Ah, eu tô de vermelho também Então, eu sempre mudo pro pior pneu primeiro pra começar O que foi? O meu volante? É foda, é... eu fico medo de andar muito colado na traseira do Edu É, então, tu vê que eu deixo até isso? O indicativo Existiu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Entenda o boxo da estastão tem limites de velocidade. Apera a necessidade de ser sentido. Tem necessidade de ser acessado. E aí E aí E aí E aí A gente se grudiu toda a impasa. A equipe colocou o pneu branco pra mim, Flávio A equipe colocou o pneu branco pra mim, eu achei que tava no amarelo Tudo que eu programei foi pro saco E agora eu vou colocar o pneu branco pra mim, eu vou cortar o pneu branco pra mim Eu vou pegar o pneu branco pra mim Eu vou dar uma parte de amarelo Nossa, consegui trocar isso aqui mais da hora, tava branco Sem necessidade Vou descolocar o amarelo Vamos lá, vamos lá Para vocês, vamos lá Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Um dia de sítio, um dia de sítio, um dia de sítio. 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 Vamos lá. Vamos lá. É, o Edu está chegando em mim, cara. O Edu está chegando em mim. Vamos lá. 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 Não vai me passar a viagem. Não vai passar a viagem, não vai passar a viagem, não vai passar a viagem. 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 Só vai passar a viagem. Não vai passar a viagem. Ele não? Não O cara todo certinho A curva aí depois da reta assim é foda um pouco Eu lembro quando eu joguei numa liga que era sem assistência nenhuma Eu tinha decorado essa coisa Deixa eu ver como é que é a vagabundagem da gente né Queria a linha de volta É Que é moleza Nossa Agora é Vamos embora Menino pelotão no meio, ano mais Eu segurei até onde eu pude Passou? Não Eu to falando quando eu tava lá no meio O meu erro foi entrar com esse branco aqui na segunda parte Matou minha corrida Numa pista cheia de curva que nem essa Andar com um pneu branco Porque no último segredo Eu olhei antes de entrar no box e tava amarelo Era que eu tava chegando no pifo de branco Que isso aí O carro bicou pra entrar Que sorte viu Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu ainda vou perder a posição para o Daniel. Sem bico nessa pista de curva, cara. A gente está na última volta ou não? Ainda vamos passar a última volta, né? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ainda perdi a posição pela casela.